Agora vamos mudar de assunto e falar sobre saúde física e mental. Todo mundo sabe que uma atividade física ajuda muito o organismo. Tem gente que prefere algo mais leve, mas algumas pessoas têm pegado pesado em um estilo que mistura muita intensidade e futebol. Vamos conhecer agora o CrossFit. O CrossFit é uma modalidade esportiva que promove a queima de calorias mais rápido por meio das atividades de alta intensidade. Agora o CrossFit, você já ouviu falar? Se não, espera um instante só que eu vou te contar. Agora sim, com o vestuário um pouquinho mais leve, eu posso participar de uma aula, mas antes vou conversar com o Samuel Estival, que vai contar para a gente que modalidade é essa, professor, e o que ela tem de diferencial. Agora a gente vai transformar futebol em funcional e funcional em futebol com alta intensidade para melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos. Será que essa combinação dá certo? Comprovadíssimo que sim. Então vamos conferir, gente. Os exercícios são divididos em quatro etapas. Cada uma dura em média 30 segundos para que os alunos possam fazer um revezamento. Como a proposta é trabalhar funcional com futebol, então a gente trabalha com exercícios de deslocamento, arremesso, chute, passe, nos movimentos de circuito inicial. E depois a gente passa para uma proposta de treinamento funcional, misturando o elemento bola, misturando o elemento futebol. Cada um veio em busca de um objetivo. O Josafá, por exemplo, quer perder peso. Aqui por ser exercícios diferentes, então eu meio que me apaixonei pelo crossfoot. E é uma família também, é uma coisa dinâmica, onde a gente tem amigos e treina junto. E acho que o foco vem daí também. A Marilda veio por orientação do médico. Sinto diferença no meu corpo. Para mim também é fazer as minhas atividades em casa, que eu sinto mais, né, mais assim, eu tenho mais ânimo. E para mim dormir também, que melhorou bastante, que eu tinha insônia. Agora eu já não tenho mais. Então para mim é tudo de bom. Tudo é muito dinâmico e ao mesmo tempo simples de se fazer. Até eu participei dessa aula e fiz alguns exercícios. Mantém, 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 mantém. Aí, aí. Os encontros são realizados durante a noite, quando o clima está bem ameno. É tudo que a gente precisa, né, para treinar. A gente também tem treino de manhã, o sábado, né, e tem aula aqui às seis e meia da manhã. Mas é sempre um horário que o sol, assim, não atrapalha muito, né. O crossfoot é uma boa opção para quem quer sair da rotina e encarar novos desafios. Em outras atividades o pessoal pode ter dificuldade em executar. Agora, como o futebol é uma atividade prazerosa, vem muita gente para cá, então, participar.